Olá pessoal, tudo bem? Bom dia gente! Olha que delícia que tá lá fora, agora já é 7 horas, 7 e 5, olha. Ai, tá um dia maravilhoso lá fora, tá ventando. Mas gente, eu vim trazer pra vocês a encomenda que ficou pronta, tá? Olha só, essa aqui é a capa da batedeira. Olha que lindo, gente. Olha, eu fiz no lequinho, isso aqui é um rosa pink, um branco, ó. Aí eu fiz um lacinho, um lacinho em forma de botão na ponta. Eu tenho que fazer os arremates ainda, tirar esses aqui, essas pontinhas que fica, né? Ó, ela é muito linda. Aí eu fiz esse aqui com aquela linha barroco mesclado, essa flor aqui com barroco também. Essa aqui é a catavento modificada, tá? Eu vou ver se eu deixo no link, mas eu creio que todo mundo sabe. A catavento modificada, esse folhinho. E gente, eu fiz assim, ó. Eu fui na casa da minha cliente e aí eu medi lá, tá? Essa aqui é pra aquela batedeira planetária. Tá? Ela é grandona. Aqui é o lugar de onde fica o bobo, aqui. E aqui é o corpinho dela. É, aí eu fiz assim, ó. A base dela eu fiz tudinho, esses pontinhos em tela. Aí pra cá eu fiz o lequinho, ó. Com ponto relevo. Eu usei tudo em barbante São João, gente. Barbante São João, branco, número 6. Também o barroco. Tá? Ficou muito lindo a parte de trás. Essa aqui é a parte onde a gente inicia, né? Ficou assim, deu um pouquinho de diferença aqui, mas não foi muito, não. Mas também ficou maravilhosa. E esse aqui, gente, ó. É a capa do liquidificador. Ficou lindo também. É, tá sol assim porque agora de manhã e lá pra dentro, gente, tá tudo escuro. Não tem como mostrar pra vocês. Então eu tô no quartinho da bagunça, tá? Ó. Eu vou colocar aqui em cima da mesa pra mostrar melhor. Olha só. Pra vocês verem. Eu também, a mesma coisa da batedeira. Eu fiz aqui em cima assim, ó. Aí eu fiz esse acabamentinho aqui, tudo em ponto picô no barroco. Essa parte daqui também é tudo tela. E aí a florzinha catavento modificada. Coloquei um lacinho também. Ficou lindo, né? Agora a parte de trás. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. A parte de trás ficou assim. Eu coloquei um negócio pra amarrar. Porque... Pra não ficar aberto, né, gente? E também pra não estar vestindo assim por cima. Porque daí tem que fazer uma capa até aqui em cima. Assim, ó. Mas, gente, ficou legal. Né? Aí a parte de trás é assim. Eu tô filmando agora de manhã pra vocês. Porque, é... Minha esposa já vai trabalhar à noite. E as crianças tem casa hoje, né? Então, aí não tem como eu levar lá mais tarde. Aí eu vou ler. Daqui a pouco eu vou levar lá pra ela. Tá bom? Lu, miga, até daqui a pouco, tá? É, gente. Esse daqui é o botãozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o pegadorzinho de armário, ó. Como que ficou lindo. É daquele... Não é de bolinho dela. É daquele de... Porque eu não tenho o armário aqui pra mostrar pra vocês. O meu é diferente do dela. Tá? Mas vocês vão entender. Ela pediu compridinho assim, ó. Eu fiz tudinho em ponto alto. Eu fiz uma, duas, três. Eu fiz quatro carreiras. Também no marbante, só em João. Tá? Olha só. E deu quase, quase, gente. Um palmo, ó. Quase, ó. Essa aqui também é a florzinha... É... Aquela, catavento modificado. Só que eu fiz só com cinco pétalas. Bem pequenininha. Tá bom? É, gente. Essa é a linha Anne, gente. Essa daqui, ó. Só porque eu dobrei ela... Eu coloquei duas perninhas, não tem? Aquele fio duplo que o pessoal fala, eu coloquei duas pra ficar um pouquinho mais grossinho. Ó. A folhinha também na linha Anne. Tá bom? Agora, atrás, eu coloquei o velcro, ó. Pra fechar. Eu coloquei três pedacinhos pra poder fechar. Ele é assim, ó. Desse jeitinho. Tá vendo, ó? Ele vai ficar no armário. É daquele armário de aço. Aí, ele vai ficar assim. É o modelo que ela escolheu, assim. Que ela queria que cobrisse todo, né? O pegador de armário. Aí, ó. Tá. Bora fazer assim. Vai ficar legal também. Tá? Então, tá. Aí, esse daqui... Eu fiz, ó. Já tá... Já tá embalei aqui. Coloquei nessa cola. Mas, eu fiz... Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz 15 desse daqui, ó. Já tá tudo embaladinho, ó. Tá tudo embaladinho, tá? No pegador de armário. Aí, ó. Eu fiz também, gente. O pegador de geladeira, ó. É a mesma coisa. Porém, ele é maior, ó. Deu um palmo e um pouquinho. Tá bom? Acho que ele deu um palmo e... Deixa eu ver... E uns quatro dedos, mais ou menos. Também é essa florzinha catavento modificada. Ela tá feita na linha Anne. Só que eu fiz um pouquinho maior. Mas, ficou uma graça, né? Só que isso aqui eu não fiz na linha dupla. Eu fiz só numa linha mesmo. A folha que eu fiz na linha dupla pra ficar um pouquinho maior. Mas, ficou, ó. Ó, amiga, ó. Aí, atrás também aqui é a mesma coisa, ó. Do velcro. Só que eu coloquei maior. Coloquei dos dois lados. Então, são dois pegadores de geladeira. E são quinze de armário. Gente, esse daqui é o botãozinho do fogão, ó. Esse aqui também é a linha Anne, gente. A flor catavento modificada. Só que esse aqui é o fio duplo que eu coloquei. Fio duplo pra ficar mais grossinho. Pra mim não tá usando barbante. O barbante eu coloquei só nessas peças aqui, ó. Essa aqui eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pétalas. Aí, na parte de baixo eu coloquei o barbante São João Branco, ó. Aí, eu fiz assim, ó. Um, dois, três, quatro ponto alto. Cada intervalinho quatro ponto alto. E aí, eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E aí, gente, eu coloquei um elástico, ó. Não parece, ó. Esse aqui é um elástico, tá vendo? Pra ficar assim, abertinho, ó. Pra abrir. Aí, agora dá pra aparecer, ó. Elastiquinho. Ficou bonito. Opa! Ah, acho que eu tô dormindo ainda. Ó. Dois, quatro, cinco, seis. Tá aqui prontinho pra me entregar pra ela. Né? Eu vou embalar. Então, essas coisas eu não coloquei na minha batedeira, porque eu não tenho batedeira. Tá? Mas eu medi na dela e vai dar certo. É, gente. Eu vou levar na casa dela. Eu vou ver se ela deixa eu gravar lá, tá? Eu não sei. Eu vou ver. Se ela deixar, aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Lá nas coisas dela. Agora, se ela não deixar, gente, é isso aí mesmo. Que vocês viram. Tá bom, pessoal? Eu não, na verdade, eu não lembro muito bem quanto é que eu cobrei isso aqui. Só sei que foi duzentos reais esse kit aqui todo. Tá? O do liquidificador, da batedeira e os pegadores de armário e de geladeira e os botãozinhos. Só sei que eu cobrei todos duzentos reais. Eu não lembro, assim, quando foi. Porque essa encomenda, na verdade, ela tá atrasada, gente. Então, assim, eu não lembro especificamente cada um desse. Eu não me lembro se foi... Não sei se foi três reais ou dois reais. Eu não lembro. Eu sei que foi duzentos reais. Tá bom, gente? Eu vou levar lá pra ela. Se ela deixar eu gravar, eu mostro pra vocês. Se não, é isso que vocês já viram, tá bom? Pessoal, um beijo e fiquem com Deus. Ah, gente. Eu sei que vocês estão curiosas, ó. É aquele tapetão de dois metros que eu já coloquei no vídeo anterior. Daquele que eu tô fazendo, daquele de dois metros. O que eu coloquei pra vocês foi aquele lá, ó. Do mesmo modelo. Vocês já viram. É só procurar aí no vídeo anterior que vocês vão ver que eu tô fazendo ele. Foi por isso que essas aqui ficou atrasada. Mas, graças a Deus, ó. Já tá prontinha pra entregar. Então, é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante, tá bom? Um beijo. Aí, gente, ó. Como é que ficou o botãozinho, ó. Olha lá, deixa eu flipar. Desde dia 500, como você já fez. Ficou bem bonitinho. Bem justinho, ó. Esse eu acho que tem bem. Legal. Esse daqui é da geladeira, ó. Como ficou legal. Vou mostrar agora o... Dá oi, miga. Oi. Tudo bem? Ô, mozão. Dá bom dia pros meninos. Bom dia. Você vai ajudar oi com esse cabelão? Gente, o do armário não deu. Eu tô quase chorando aqui, porque ele não deu, ó. Ela também tem um armário gigante. Olha lá, ó. Não deu. Vou ter que aumentar mais uma carreira. Não dá, ó. Não dá. De jeito nenhum. Mas ele ia ficar lindo. É assim que é o armário dela, ó. Ia ficar lindo, ó. Caramba. Vou ter que aumentar. E olha lá, o do... Do... Do liquidificador ficou bom. E da... A batedeira também ficou lindo. Só isso, né, gente. Eu vou ter que ir lá arrumar isso aqui pra entregar amanhã pra ela de novo. Que já tá muito atrasada. Tchau.